E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal! Dessa vez aqui em Akihabara de novo, porque nós temos um objetivo aqui, e é pegar todas as cápsulas lendárias! Consegui aquele dragão maneiro ali em cima, eu gosto dele. Será que a gente consegue também alguma cápsula do Featherman? Seria legal! Ahn... não, veio só um Dice Soldier... ahn... Não, ahn... fazer o que? Bom, se não tivermos sorte, quais cápsulas nós temos pelo menos com outra coisa? Ou pelo menos eu espero ter, porque... Nas últimas vezes eu tive, então... é... Nós não viemos falar com o China dessa vez, ainda bem, porque eu não aguento mais essa criança mimada. Nós viemos, na verdade, para uma novidade que tem aqui no Arcade, que é... Mais um bonequinho na máquina de gancho. Um que vocês já estavam acostumados a ver por aí, em Xíngico, e até nessa própria outra máquina do lado do China. Mas dessa vez, podemos finalmente pegá-lo para nós, e é o que nós vamos fazer. Com sorte de primeira. Então, é... eu estou pronto, vamos lá! Ê, 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 Ê... Eu poderia ficar viciado nessa música cantando ela o dia inteiro, ou vindo ela o dia inteiro, porque, meu Deus, ela é viciante, mas... E... E... Ok Segunda vez A segunda é o charme Na verdade é a terceira, mas... Geralmente na segunda a gente consegue Por quê? Eu não sei, eu tô chutando esse número Porque dois é um... Pode ser o número da sorte É, ou dois é o meu número da sorte? Nada mal Essa é a habilidade De enrolar alguém Enquanto a mesma coisa acontece pela segunda vez Ok Agora que não avançamos em nada do jogo Em um minuto e quarenta e cinco desse vídeo Eu posso finalmente progredir Para mais um Confident Que... É um Confident que eu faço bem frequentemente? Começamos já há um tempo E temos continuado ele, mas... Os fãs dessa pessoa não suportam esperar Por um vídeo sequer E ficam falando Deus, faz esse Confident Relaxa, pessoal Vai tudo no seu tempo Está tudo planejado já Esse Confident vai ser concluído Apenas tenha paciência, tá legal? Sossega o facho Enfim, Futaba Vamos sair com você Ok, então Vamos para o nosso campo de estratégia Não se preocupa Não tem nenhum cliente lá agora É Onde será que é o nosso lugar de estratégia? Ah Nosso encontro estratégico A nossa próxima promessa da lista é Vá para a escola Certo É uma tarefa bem difícil Para ser um segundo chefão Vai ser ainda mais difícil Sabendo Que vão ter pessoas lá também Bom, mas você já enfrentou A parte das pessoas, Futaba Está tudo de boa Bem Não tem tempo para Um presente Hã? Vamos Oh Você está indo para a escola? Oh Ah Noite para lá Vê se se diverte E Estuda Talvez Não Pera Eu não paguei a mensalidade da Shuri Oh, Futaba Aqui estamos nós Na escola Eu acho que o meu coração vai explodir do meu peito de tanto que está batendo Uh-oh Ah O que vocês fazem aqui? Ah Bem Ah Entendo Uma lista de promessas Como é que você fazia com a sua mãe? Bem Vocês querem entrar? Ah O Jack pode, né? Eu é que não posso Será que eu posso usar um gorro em vez disso? Eu acho que eu faria o mesmo, Futaba Eu achei que você fosse dizer isso Tenho certeza que vai ficar tudo bem A maioria dos alunos já saiu e Todos os professores estão em uma reunião Ok Eu me junto a vocês Eu posso usar a minha posição como presidente do conselho instrutivo para evitar problemas Oh, nada mal Essa é minha garota Você é incrível Se eu estiver com vocês dois ao meu lado Esse lugar vai ser bem mais fácil de enfrentar os chefões Eu não sei se entendi bem, mas Que bom, eu acho Enfim Vamos Eu vou mostrar a escola para você Essa é a cafeteria Onde os alunos, bem, almoçam Almoçar Isso me lembra Da vez que eu Quando eu era uma garotinha Não ganhei pudim na minha refeição Ah, e Teve aquela outra vez também que eu comi morango e ketchup Eu não reparei porque os dois eram vermelhos Foi nojento What the fuck Ah, enfim A cafeteria é bem chata, né? Vamos seguir Essa é a biblioteca Nós Viemos aqui para Encontrar livros de enciclopédia Livros de estudos e tudo mais Quanto é chata, sabe, Futaba Mas nós também temos alguns mangás e light novels Que Foram pedidos especialmente pelos alunos Nossa Tantos livros Você gosta de ler, Futaba? Ah É óbvio que ela gosta Ela tem um livro enorme na quarta Uhum Quando eu era da Liceiro Fundamental Eu memorizei todos os títulos dos livros Que estavam na prateleira Só de olhar As outras crianças estavam Zumbando de mim Dizendo que Eu só inventei isso Mas então Quando eu recitei todos os nomes E provei a eles Eles Só começaram a rir E me chamando de maluca Eu sou estranha assim, Jack Não Eu acho que eles só Estavam impressionados com você Suas habilidades de decorar Não Eles só estavam assustados mesmo Escolha um saco Não está dando certo, Makoto Bem Vamos prosseguir A última coisa que falta É a sala de aula Mas pensando bem Talvez Devessemos deixar isso de lado por hoje Talvez Devessemos voltar para a entrada Eu sinto muito Futaba Não Não sinta A culpa é minha E eu me lembrei de todas aquelas coisas Tristes do passado Foi Foi a culpa minha mesmo Eu acho que viver do passado É só um péssimo hábito meu Não é? Eu acho isso fofo Futaba E eu não estou dizendo isso Só para receber mais pontos de afinidade Hã? Que tipo de fetiche estranho você tem, Jack? Eu quero completar todos os confinantes Tá legal? Honestamente, Futaba É claro O quanto você melhorou Desde que nós te conhecemos Você Jamais se preocuparia Com coisas assim antes Hã? O que eu quero dizer é Se eu preocupar com Dar o primeiro passo E mudar Vir para a escola Com tanta coisa acontecendo É um grande passo, Futaba Você está indo ótimo Certo, Jack? Espera Então Você está feliz Mesmo que Eu tenha ficado totalmente deprimida Aquilo não afetava muito a coisa Hã? Isso é tipo dizer que A vida Quando a vida se dá limões Talvez você devesse fazer uma limonada Limonada para os Phantom Thieves Digo Falando de forma figurativa Isso seria incrível Eu quero uma limonada dos Phantom Thieves Hell yeah A Futaba parece animada E o texto dublando ela também Bem eu Aposto que você faria vários amigos E decidisse vir para a escola agora, Futaba Amigos Eu não Saber o que são Ah Futaba Oh Ah Nada Eu vou embora agora, Jack Cuida dessa maluca aí Tá bom Tá legal Eu voltei para a escola Então significa que eu posso tirar a promessa número 10 da lista Enfim Vamos voltar agora Oi Pera Você não voltou para a escola Você só visitou os lugares Tá afim de comer o jatá? Que tal? Hehe Ok Não Ota Você não voltou para a escola, Futaba Você literalmente só veio para cá Dar um oi para a gente Ai meu Deus Isso não vai Você está atrapassando na lista Ai Valeu mais vocês por hoje Eu me sinto Bem Completa Por ter tentado pelo menos Não acredito que todo mundo Passa por essa dungeon de nível alto todo dia Vocês são muito overpowers Ai meu Deus Eu sinto que eu posso subir de nível mais rápido se eu continuar ao seu lado Mas Eu ainda acho que eu vou ficar sem MP muito rápido O mundo real é uma loucura de assustador Bem, a gente pode ir devagar com isso, Futaba É Isso ajudaria bastante César, como você é tão calmo com isso? Essa é uma nova coisa da sua classe? Me diga o caminho, Jack Me mostra o caminho, quer dizer Mas eu Sinto que tenho feito bastante progresso graças a você Eu vou continuar Seguindo o meu próprio caminho do meu jeito Mas é melhor eu focar em Me rilar Quando eu preciso, não é? Ai meu Deus Será que tem como você falar por um minuto sem usar referência de algum jogo RPG? César, garota Então os Fiatotips são assassinos, ó Eu acho que toda aquela glória que eles tinham Serviu de muita coisa agora Só juro Deixa eu te falar uma coisa, cara O único assassino aqui é você Por não colocar as palavras cruzadas na mesa todos os dias Você está matando a minha vibe, cara É Mas enfim Nós temos uma outra pessoa para ver hoje Que também gosta de matar pessoas É É Essa piada foi um pouco pesada É o UI, daí acusa Mas é E aí, UI Você não me ouviu dizendo nada Bom Continuaremos o Confidence dele Não é como se ele tivesse parado Mas muita gente ficou preocupada Achando que eu não ia fazer Um spoiler Eu irei fazer todos os Confidence Então Não se preocupem Não precisam ficar preocupados Perguntando se eu deixo de desistir de fazer alguma coisa ou não Enfim Temos um trabalho para fazer pelo UI Aparentemente ele quer que a gente vá falar com uma pessoa Então Vamos lá Um cara que você está atrás É um morador de rua Mas ele sabe o que está rolando Ele está em algum lugar de Shibuya Eu vou pegar a informação dele sobre esse rumor que está rolando E Não haja suspeito, tá legal? Eu tenho que cuidar de umas coisas aqui, então Eu conto com você, moleque Adoro esse Confidence Eu me sinto um agente secreto Então Você quer saber dos escândalos que estão rolando no submundo, não é? Você sabia que pode encontrar tudo na internet, não é, moleque? Ou talvez você esteja atrás de um pouco mais Eu consigo ver nos seus olhos Então Quem te mandou aqui? Hum Foi o UI Sempre discreto Então o UI mandou um moleque aqui para pegar informações para ele, não é? Hum Eu jamais esperava isso vindo de alguém como ele Por que minha voz mudou assim de repente? Tá legal Ah Só finge que eu estou falando sozinho, entendeu? Tá bom Não prometo que eu vou dizer nada útil também Blá, 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 blá Então Foi o executivo de estoque da máfia de Hong Kong Que veio para o Japão no ano novo Aparentemente alguma coisa aconteceu com um grande acionista asiático O acordo foi de 100 milhões de iens Cara, minha voz muda muito quando eu falo É a garganta Mas é de se esperar que muita gente comece a falar disso Talvez eles tenham criado um tipo de clube para manter isso em segredo, talvez Eu não soube de nada sobre isso Tá legal Acabou por aqui Vai embora César, mas que grosso Sua loja está impressionante como sempre Bom trabalho, Uai É bom ver isso vindo de você, Tsura-san Aposto que você poderia começar uma guerra com tantos modelos realistas como esse É sério, eles são incríveis Mas eu acho que é melhor eu ir agora Bem-vindo Tá legal, Uai Eu vou querer tudo que você me mostrou hoje Eu preciso de um arsenal completo Quanto tempo você acha que vai levar? Isso depende do quanto tempo as peças vão levar para chegar Algumas partes provavelmente vão ter que ser customizadas Mas o tempo que elas levam para chegar no correio é fora do meu controle Fala pra mim, Moone Qual é o nome do seu filho mesmo? É... Kaworu-kun Não era? Isso mesmo Bem Se você não entregar a tempo Eu... Talvez devesse contar o seu segredinho para o Kaworu-kun Tsuda-san Qual é? Como será que um adolescente como ele vai reagir quando eu descobrir que o seu pai trabalhava na Yakuza? Eu acho que se as coisas ficarem feias, nós podemos tentar vendê-lo de novo Ah! Tá legal, tá legal Eu coloco uma prioridade no seu pedido Feliz agora? É claro que sim Muito bem Eu estou ansioso para ouvir de você de novo Sobre o meu pedido Me desculpe Fazer você esperar, garoto Por que todo mundo me chama de garoto aqui? Shit Mas que merda Ahm... O que foi, Uai? Tá tudo bem Não se preocupa com isso Me desculpa por fazer você ver isso Enfim Como foi hoje? Você descobriu alguma coisa? É... Descobriu sobre a máfia de Hong Kong Só isso, nada demais The usual Então alguém fez um baita acordo com a máfia de Hong Kong No valor de 100 milhões de iens E isso aconteceu por volta do ano novo Eu não estaria surpreso se o Tsura tivesse alguma coisa nisso Eu soube que ele tem se gabado Sobre um baita acordo que ele fez Praticamente no início do ano Eu tenho mais algumas coisas para pesquisar Eu mesmo Mas enfim Não foi nada mal Eu vou poder dar um baita susto no Tsuda Com essa informação que você me passou É... E cadê minha recompensa, Uai? Alguém como você pedindo isso, hã? Mas... Você quer um outro item, não é? Cara! Eu não mal vejo a hora de ver a cara do Tsuda Já faz séculos que eu não fico tão animado assim E é tudo grossa você, garoto Acabou que você é bem útil He, he Eu sou mesmo bem útil E cadê minha recompensa, Uai? Eu não tô brincando Eu posso apontar uma arma de modelo pra você E te ameaçar de novo se você quiser Hã Eu não trabalho só com afinidade aqui Vem Eu vou pra casa agora Passar um tempo com o meu filho Pra celebrar Não Me recupera Fez um baita trabalho, garoto Vai embora daqui Tá legal Valeu Eu acho E bom Com isso nós Completamos o nível 4 do Uai Oh não Ainda não Falta essa cena Hein, sou eu Só queria te dar um aviso Antes de chegar em casa E encontrar o Kaor por lá Você me deu uma baita informação Sinceramente Eu sou bem grato por ela Mas agora o Tsuda conhece tua cara E isso pode ser um problema Eu imaginei Quando ele ameaçou o Kaor daquele jeito Graças a essa porcaria O Tsuda sabe Que nós somos conectados O que significa que Aquilo que fizemos com o Massa Não vai funcionar com ele Bem O que está feito Está feito Se um método não funcionar É só tentarmos outro E eu vou pensar no nosso próximo movimento Até lá Ver se não faz nenhuma besteira Quando eu precisar de ajuda Eu te dou um toque É bom você estar pronto Ai, ai, pobre Uai Mal ele sabe que eu sou o protagonista E ele que tem que estar pronto Quando eu quero falar com ele Oh, shit Nossa, a popularidade não tornou Do legal E parece que só vai piorar E what the fuck, Futaba? Passo 3 na nossa lista de promessas Você vai me ajudar com isso, não vai? Eu acho que agora não é a melhor hora Eu estou comendo E eu não estou afim de sair com você hoje não, Futaba Me desculpa Tem uma pessoa mais legal Que eu quero sair hoje Na verdade É uma pessoa que Eu já devia ter saído há um tempinho E Eu acho que vocês vão gostar Dele Droga Eu tenho um pequeno spoiler De algo que vai acontecer Daqui a 30 segundos Bom dia, mona! Ai, não É o grupo do Zap? Não, é só a Haru Eu posso te encamadar por um momento? Agora que o funeral acabou Eu me sinto um pouco mais aliviada Com todas as coisas que estavam no meu ombro Deve ter sido difícil Você está legal? Eu estou Na verdade, eu me sinto mal Por ter preocupado a todos E quanto a você? Você está bem? É, eu Estou indo Você é mesmo forte Eu vou voltar Não se preocupa Eu acho que Posso me injitar a vocês de novo Quando as provas acabarem Ahm Veremos Haru Ela é a pessoa Que deveria estar Em dor Agora Mas Ela ainda está Tentando nos Apesar Eu acho que É só um troço Da personalidade dela Digo A maioria das pessoas Não seria assim Então Isso só mostra o quanto A Haru é única Mas é Talvez Devessemos estudar Como o Mono está dizendo Mas Nah Ao invés de estudar Temos uma pessoa Muito mais especial Para vermos hoje E bota especial nisso Porque hoje será a última vez Que vamos sair com ela Vocês já devem saber Quem é Ou não Mas Agora que vocês vão vê-lo Vocês tem total certeza É o nosso artista favorito Também compreendido Yusuke Kitagawa Oh Jack A estação está repleta de pessoas Eu gosto de ficar aqui Observando elas Porque eu sou esquisito Bom Eu vim ver você Yusuke Porque Hoje é nosso último nível De Golf Duds Vamos ver do que você é capaz Cara Eu acho que Nós vamos para A A parada lá no museu E tal A competição É o que faz sentido Do Kawanabe Sabe Eu Enviei a minha obra Para a competição Do Kawanabe E ela foi aceita O resultado da exibição Está acontecendo agora Enquanto falamos Depressa Vamos É no mesmo museu Que fomos da última vez Okidoki Será que Yusuke Kitagawa Vencerá a competição Descubra no próximo episódio Oh pera Ele ganhou Uh I still have much to learn Hope But In my mind It's a much more concrete thing I can't believe I didn't realize That until now Hmm You It's a good painting Huh It's not trying To be eccentric For the sake Of being eccentric Like the last time To think The same painting Can change this much So this is the answer You've come up with It is Desire and hope I see Beauty Beauty And ugliness Humans Are creatures That possess both It seems You understand that What are you playing at? I apologize Although my intent Was to encourage you It was rather crude Still I believe That this ploy Needed to be done In order to ignite Your competitive spirit But Why would you Do that What's your objective? I wanted to do Something for you As another person Who is free From Madarame's chains That's all Huh? Madarame held a grudge Against me For supposedly stealing For supposedly stealing his customers From him To start I couldn't get anyone To rent me space For exhibits He calls me no end Of hardship So that's why Yes Yes The heart of man Is painted with desire Even if it's coated entirely In black at times However It seems you have the strength To not look away from it And chose to stand up against it If only he had your strength Madarame and I go back a long way First as classmates Then as teachers At the same art school He used to have a noble spirit Said he wanted to aim For the top of the art world One day But in the end Even the art world Has its share of politics Those who are cunning win Our hearts were stained black In that manner But the human heart Is a strange thing It can't completely Separate black From white I was shocked When I heard That he took you in He never liked children You see This happened just before We cut all ties From each other But I got a call from him He was panicking That nearby clinics were closed And that his kid had a fever Sensei Yeah I don't want any more losers like me Or misguided winners like him Being born from this world That's why I started this foundation So how about it? Would you like our support? Without the overbearing marketing production Of course It's a truly kind offer Thank you for your generosity However I must respectfully decline Huh What makes you say that? I am not Madarame I won't be stained by desire I won't be stained by desire After all I can see hope If I am lost They will extend their hands If I am wrong They will chastise me As long as I have my rays of hope To guide me I will be fine Ha Madarame really did have a good eye What a strange man Sacrificing one's own money for the sake of others That's not something anyone can do Perhaps it's a tad wasteful of me to decline Still I believe it's for the best I feel contradictory But That's the human heart Correct? Interesting That's exactly what I should be painting It must have been troublesome dealing with me But for some reason I knew that you wouldn't abandon me Until everything was said and done Thank you My friend I am thou Thou art I Thou hast turned a vow into a blood oath Thy bond shall become the wings of rebellion And break the yoke of thy heart Thou hast awakened to the ultimate secret of the Emperor Granting thee Infinite power All right All right Now that I'm out of my slump I need to make up for the time I wasn't able to paint I reiterate my promise to you I'll extend my assistance to you Should you ever stumble Now then Shall we go? In order for me to learn more about the heart We need to work hard on our thief business Ah, well Ele vai fazer falta Eu gostava muito de dublar ele, mas As coisas tem que continuar, então Fazer o que? Isso não é um grande update, mas Eu acho que eu vou voltar pra escola a partir de amanhã Ah, ok Igual a futava Sinto muito por preocupar a todos até agora Você tá mesmo bem Certifique-se de não exigir demais de você Estando de luto Não Na verdade eu preciso exigir mais de mim A minha mente não trabalha bem quando eu estou sem fazer nada É, eu te entendo Eu sou imperativa também Além disso Não tem mais nada que eu possa fazer em casa É, ah Eu não sei como dizer, mas Tentando pensar nesse tipo de coisa agora É, você pode contar com a gente, Haru É, você não precisa se preocupar com nada Nós estamos aqui por você, Haru Ah, pra ser honesta Quando eu acabei sozinha Eu duvidei um pouquinho de vocês Mas É tão terrível para mim duvidar de vocês Digo Fui eu quem pedi para fazer parte de tudo isso O seu pai faleceu, Haru É natural que você sinta uma Enchete de emoções com esses eventos É É difícil quando você perde alguém assim Mas eu estou bem agora Vocês todos me ajudaram tanto É, eu tinha medo que ela fosse duvidar da gente É, assim que se fala, Haru Obrigada Essas palavras me deixam muito aliviada Bem, eu vejo vocês amanhã na escola Haru Eu não estou surpreendida Ela parece que ela se sente Você deveria manter ela em seus pensamentos Mas ainda Mesmo, apesar de como ela se parece Haru tem bastante o backbone Pois é E... Ups Eu sei que ele te cortei, Mona Mas bem É Eu espero que a Haru Consiga se recuperar logo Enquanto ela não se recupera Nós iremos fazer o confidencial do Soju O problema é Nós não temos kindness o bastante ainda Ele na verdade é o único confidante Que está disponível para a gente Que realmente importa Ninguém liga para o Mishima Ou para o Y Então Nós vamos fazer o confidante dele Só que para fazer esse próximo nível 7 com ele Precisamos de kindness no máximo O que nós infelizmente não temos Então nós vamos para Shinjuku Para fazer as coisas acontecerem Vamos mexer os palitinhos aqui E não Não vai ser com a Shihaya Na verdade vai ser com Vamos fingir que eu não esbarrei naqueles caras Senão eles vão ficar enchendo o saco que nem eles Enchendo o do Ryuji Vamos comprar Um Mega Fertilizer Que vai ser que nós vamos usar para Fazer as coisas acontecerem Você já sabe o que vai ser Não é? Nós vamos agora voltar para o LeBlanc Porque É lá que Precisamos fertilizar a nossa plantinha Pela última vez Na verdade não Eu vou continuar regando ela e fertilizando Eu vou continuar cuidando dela A questão é que agora Vai ser a última vez que vamos ganhar um kindness Realmente importante com isso Então plantinha É hora de fazer o seu trabalho É Ela está precisando de alguns nutrientes Na verdade de um Mega Nutriente Que vai ser o Mega Fertilizer É Uhul E com esse movimento Senhoras e senhores Nós conseguimos o kindness No nível máximo Só restando agora o Guts Que eu não tenho que me preocupar Até o nível 7 do UI Então Vamos só aguardar até lá Enquanto isso Eu posso focar no Sojiro Que dessa vez vai querer falar conosco Lembre-se Não conseguimos avançar para o próximo nível Se não tivermos o kindness no máximo O que é irônico Vocês já vão entender porquê É mais um caso daquele De você precisa detectar o status no máximo Para fazer o Confident E o Confident vai lá e te dar o status Que você Maximizou para falar com ele É É basicamente isso que acontece Parece que tem alguma coisa que você queira falar É, tem Me dá nível, Sojiro Ou vamos continuar a história dele Agora Bem, acho que não tem com o que me preocupar Me ajuda a limpar isso aqui Tá bom Futaba Aconteceu alguma coisa Você não costuma vir para cá tão tarde Dá só uma olhada, Sojiro As informações bancárias do tio Os históricos de transações Os detalhes de créditos Eu tenho todos os podres dele bem aqui Como você pôs as mãos nisso? Hackeando, é claro O tio tá cheio de dívidas Ele jamais vai ganhar de você no tribunal Com todas as informações que nós temos Honora, sou estúpida Isso é uma ofensa criminal Nós não podemos usar isso na corte Mas... Eu já sabia há bastante tempo que ele estava repleto de dívidas Ele não vai tentar recuperar a sua custódia Então... Não tenta fazer essas coisas estúpidas Tá legal? Mas... Sojiro Eu... Eu fiz isso por causa daquelas coisas que ele disse pra você Quanto a isso Eu... Estive pensando e... No fim Eu... Não estava aqui para ajudar você Então... Sabe? Talvez... Haja mesmo algum lugar melhor para você No fim das contas Há algum lugar... Melhor? Não era pra eu... Ficar aqui? Eu só estou entrando no seu caminho, não é? Não... Não é isso que eu... Você não me quer também, não é? Sojiro Não... Não era isso que eu quis dizer Eu só estava pensando aqui Talvez ser algum lugar melhor Para o seu próprio bem Tá legal então Eu tenho o Jack, o Mona e todos os outros também Você pode ficar aqui e brincar com seus estúpidos grãos de café Eles não são estúpidos Eles são caros, futaba Tá... Ela gosta de vocês mais do que ela gosta de mim Mas faz sentido Foram vocês quem salvaram ela Afinal de contas Onde foi que eu errei? Eu tentei muito cuidar da futaba E olha só onde eu fui parar Eu dizia pra mim mesmo Que ela era o motivo De eu continuar fazendo O curry da Wakaba aqui Mas no fim Eu acho que isso não passava de uma desculpa Para me distanciar No fim das contas O café e o curry que as pessoas tanto amam São só... Meras desculpas Talvez você tenha razão Mas isso não significa que Notei aonde Você melhorar É, digo Eu passei a maior parte do meu tempo aqui nesse café Do que Se quer falando Ou tentando falar com a futaba Eu vou lá fora fumar um pouco Preciso esfriar a cabeça Desculpa pedir isso pra você Mas... Será que você pode ir falar com a futaba por mim? Eu deveria subir as escadas Ai, ai, viu? Jack... Já se arrependeu Não é? Isso tá legal É... Eu tô bem Não Não tô Eu sou indecisa Sabe Minha mãe costumava falar do Sojiro Pra caramba Quando eu era mais nova O quão bom ele era Fazendo curry O quão interessante era Falar com ele Eu me lembro de tudo Eu até me lembro de quanto Que ela sorria Quando falava dele Minha mãe gostava muito do Sojiro Eu disse umas coisas bem ruins hoje Não é culpa dele O incidente com a minha mãe E também não é culpa dele Que eu Me desliguei do resto do mundo E por minha causa O Sojiro Perdeu muito dinheiro Eu só achei que Se eu conseguisse hackear E tudo mais Eu poderia ficar mais tempo Com ele aqui Eu acho que você devia contar isso pra ele Futaba Não pra mim É Você tem razão Futaba Eu posso subir? Uhum Sojiro E eu Olha Eu sinto muito pelo que eu disse Agora há pouco E bem Se estiver tudo bem pra você Eu Gostaria que ficasse aqui Para sempre Para sempre Eu sei que pode ser divertido Viver com as pessoas da sua idade Como o Jack E tudo mais Mas eu vou dar o meu melhor Pra ver você De uma outra perspectiva Futaba Então Você Quer ficar aqui comigo? Ah Oi 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 Isso era pra ser um pedido de casamento Ou o que? What the fuck Futaba Ei Para de rir assim Céus Você não tem jeito mesmo Ei Sojiro Eu sei que eu causei um monte de problemas pra você Mas Eu quero mesmo ficar aqui Então Vamos continuar vivendo juntos Futaba Foi mal por não ter dito nada mais cedo Ah e Valeu por aceitar Alguém tão ruim quanto eu Você Tem certeza que eu sou bom bastante? Eu não iria querer mais ninguém além de você Ai meu Deus Nem sequer hesitou Depois não vem reclamar Dizendo que se arrependeu Tá legal? Na verdade eu Não vou deixar com que se arrependa Se você precisar de ajuda Qualquer coisa Apenas me avise Eu posso não ser um bonitão Mas Eu estarei aqui pra proteger você E você pode ficar comigo Quanto quiser Para sempre Até Uhum Eu vou Para sempre Eu mal vejo a hora de Viver com você aqui também Jack Droga Droga Tá quase na hora da live stream O diretor vai estar Essa semana lá Em twitch.tv Barra Reitest TV Uau Eu tenho que ir Tchau Ai caramba Ai caramba Eu sou mesmo Togo Passei minha vida inteira Facilitando as coisas pra mim Evitando qualquer tipo de conflito Eu não Eu não Levotei a voz Quando Achei que tinha alguma coisa de errado Com a Wakava E também não fiz o mesmo Com você Ao invés disso Tudo que eu fazia Era ficar falando e falando Que Não adiantava de nada Enfrentarmos as leis da sociedade Dizendo que Apenas devíamos aceitar O que a vida nos traz Mas Isso são meras desculpas Que eu inventava Pra mim mesmo Elas facilitaram as coisas Que eu queria Que facilitassem Talvez Ao invés de toda essa porcaria de café Eu Devesse te ensinar Como não cometer os mesmos erros Que eu cometi E lá vou eu Falando sozinho de novo Mas Eu sinto que Consegui deixar uma parte ruim de mim Para trás hoje Valeu Você Me fez perceber Coisas que são realmente Importantes na vida Eu sinto que O meu laço com o Soji Não está se aprofundando Yeah Eu adoro esse Confidence Ele é tão Aconchegante E I'm going home Tá legal Melhor ir para casa também Vê se não ficar acordado até tarde Tá bom Eu não quero que você durma mal Tudo bem Pode deixar O Jack não vai dormir mal E como eu ia dizendo Tá aí Kindness Para um Confidence Que precisa de kindness No máximo Olha só Não é a primeira vez que vemos isso Mas Era assim Engraçado Ei Você pode falar agora Eu falei com a Futaba de novo Depois daquilo Eu não sei como Demorou tanto Já que éramos tão próximos Mas Eu finalmente Tive uma conversa honesta Com ela E falei que eu não suporto A bagunça do seu quarto Ah Como posso dizer É como se Fossemos uma família de verdade agora Não só fingindo ser uma E isso tudo porque você nos ajudou A nos conectar Então Valeu de novo Tá sentindo papai agora Sai direto Um pai Parece ser cafona demais esse termo Mas Eu não vou negá-lo O que que eu tô fazendo aqui Ligando pra um cara Pra falar dos meus sentimentos Alguém mudou bastante Hein, Sojour Mas Acho que você não é exatamente O tipo de cara Que eu não ligaria Enfim Vou desligar agora Enquanto eu ainda tenho Um pouco de dignidade Te vejo amanhã Cara Peraí Ele disse que eu não sou O tipo de cara Que eu só juro Que Quê E aí A CIDADE NO BRASIL